Mas o que a gente vê do ponto de vista ayurvédico é algumas situações que pode ter acontecido, por exemplo, eu estava falando agora, resolvendo o negócio da prefeitura, é uma coisa que mexe com o meu sistema de ansiedade. Aquilo dali não tem a ver com o que eu comeu hoje de manhã. Hoje de manhã eu comi um bolo de pote com leite condensado, cara, aquilo dali não tinha nada de bata numa boa, top de capa, ok? E ainda assim eu posso ver o meu sistema começar a ficar potencialmente ansioso ou qualquer coisa, seja irritado. E existir um transbordamento do fenômeno psicológico, que é uma coisa que te interessa bastante, para o fenômeno fisiológico, ok? O ayurveda clássico, ele não vai fazer um detalhamento palpável dessa questão, entendeu? Ainda que o ayurveda estabeleça uma relação, uma correlação entre estados emocionais e relações fisiológicas, qual é o processo químico que isso acontece, não tem essa descrição de uma forma dessa, entendeu? Então dizer que o ayurveda tem um sistema de psicologia dentro dele, é um pouco exagerado. A gente deveria dizer que existe um protossistema de psicologia dentro do ayurveda, porque essa relação não é cortada, mas ela também não é desenvolvida. O mecanismo de samprapte do processo da doença psicológica para o corpo fisiológico no ayurveda é um mistério. Não existe um trilho bem colocado e firme. A gente fala assim, na média, quando uma pessoa tem problemas psicológicos associados à vata, na média, isso vai transbordar para o corpo fisiológico, mas nem sempre. No capítulo 13, a gente vai ver um livro que eu chamo de PIN, Psicopatology in Indian Medicine. O problema desse livro é que ele não tem, assim, fácil de comprar, já é um livro meio que fora de edição. A gente tem esse livro em PDF. Em PDF não, a gente escaneou, ele foi mó trampo. Mas que seja. E uma das coisas... Ele talvez seja o único livro de psicologia ayurvédica, de uma forma, assim, que o cara parou para estudar, escreveu alguma coisa. Não foi só, tipo, os papers atuais, que é um lixo. Ele não fala nada com nada, de um ponto de vista significativo. E o principal modelo dele é... Existem quatro coisas que a gente tem que entender no Ayurveda. Existem doenças fisiológicas que não transbordam significativamente para um processo psicológico. Existem doenças fisiológicas que você consegue ver um transbordamento significativo para o processo psicológico. Existem doenças psicológicas que não têm um transbordamento significativo para o processo fisiológico. E existem doenças psicológicas que sim, você vê de um distúrbio psicológico isso acarretar num desdobramento fisiológico significativo. E eu falo, esses quatro quadrantes existem, esses quatro quadrantes são válidos, não tem um que é certo e que é errado. Qual o papo do David Frolle? Do Ayurveda? É isso, é, da psicologia ali. Ali vem um olhar sobre yoga, é pranatedes e odes, aquele dali... Não é Ayurveda a raiz. Não tem nada significativo de um ponto de vista operacional ayurvédico. A contribuição daquele livro é muito mais para o praticante de práticas espirituais do que para uma pessoa querendo falar sobre a ansiedade. Entendeu? Então, basicamente, o que o processo psicológico vai acontecer no Ayurveda, Dani? A pessoa vai pegar aquela pessoa e jogar num processo de pancha karma. Nesse processo de pancha karma, os processos de pancha karma vão acontecer muito mais na base da cabeça. Vai ser shirodara, vai ser nasa, vai ser shirobaste, vai ser coisas que vai ficar ali meio que atuando na cabeça da pessoa. Porque vai ter um efeito. Às vezes a pessoa nem vai fazer vaman e verete, num sentido assim mais do... da clavícula pra baixo. E o que o Ayurveda vai ter consistente do ponto de vista indiano contemporâneo em relação a processos psicológicos, inclusive autismo, vai ser um pancha karma pra cabeça. Muito nasce, é muito shirodara de uma forma sintética. Pode ser que tenha os pisitilhas, alguma coisa assim. Mas é basicamente shirodara e nasce, 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 e mexer a química do cérebro da pessoa. Vai ter, a gente vai discutir isso no capítulo 3, um pouquinho de Sato Vajaya, mas se você for espremer o Sato Vajaya do Ayurveda, você aperta que não sopra nada. Sabe aquela laranja velha que você espreme e não sai uma gotinha? Você olha e fala, que porra de laranja essa? Você olha e fala, com isso, gente, não dá pra fazer nada. E as pessoas falam com uma pompa, como se aquilo dali fosse um monte de, sabe, coisas assim, preciosas e etc. Então, assim, a psicoterapia do Ayurveda, a meu ver, é uma protopsicoterapia. Se você é um estudante de psicologia, você sabe um monte de coisa sobre psicologia do ponto de vista ocidental. E você vai olhar pro Ayurveda, você vai rir daquilo. Gente, não é bom, isso daqui é boçal, sabe, assim. Não tem nada de consistente aqui. É tipo um ensino médio querendo bancar de universitário. Você vai falar, cara, que profundidade. Não estou dizendo que essas reflexões, elas não possam ter existido. Não estou dizendo que outras coisas não possam estar ali, mas... A gente pode trazer coisas do yoga, pode trazer coisas do diodo, pode trazer outras coisas, mas... A psicoterapia do Ayurveda, se você achar, você me avisa. Porque eu vou ter o maior prazer de estudar, mas... É por isso que a gente chama de psicologia védica. Porque a psicologia védica traz muito do conhecimento de chakras, do yoga. E o processo psicoterapêutico que a gente usa é fundamentalmente centrado nos chakras. Não quer dizer que seja só isso, mas vai entrar considerações de vasto, vai entrar considerações de diotis. Vai entrar até considerações de qual sílaba a pessoa fala esquisito. E qual que isso indica no gráfico dela de diotis, qual nakshatra, tá, assim... Tem coisas metafísicas viajandonas, entendeu? Então, assim, o complexo terapêutico, psicoterapêutico na cultura védica é significativo. Mas não é ayurvédico de uma forma central. De uma forma central, a pessoa vai fazer nássia e xerodara. Vai tomar uns kalyanakam gritam e etc. Vai tomar uns... uma nação gritam vatakam e etc. Existe uma... um procedure, existe um complexo de terapias e de medicamentos para distúrbios psicológicos dentro do ayurveda. Tem. Mas é uma perspectiva mais que a gente chamaria de psiquiátrica do que psicológica. São intervenções médicas sobre um distúrbio psicológico. E muitas vezes, regulando aquele distúrbio bioquímico, muito do processo psicológico da pessoa consegue ser melhorado. Mas consegue ser melhorado principalmente numa cultura indiana, onde as pessoas tinham templo, onde elas tinham oração, tinha sadhana e etc. É meio que um reset no sistema. Conversa psicoterapêutica do ponto de vista ayurvédico. Você não vai encontrar isso. A não ser que a pessoa tenha um dom pessoal daquilo dali. Mas não é porque é sistêmico. Você não vai encontrar nenhuma faculdade, nenhum curso, digamos assim, regulamentado, que muitas pessoas fazem isso. Vai ter uma pessoa que tem esse desenvolvimento. Está claro? Bom, então, voltando aos panchavaios. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amrita kalashah staya sarvamaya vinashanaya. Tchau! Tchau.